Galera, o cliente deixou pra mim aqui esse tratorito ou motocultivador, eu não sei como é que você chama aí na sua região, eu preciso fazer a lâmina frontal, ele não vem com esses acessórios, essa lâmina tá uns R$ 1.800 aí, acho que R$ 1.450, mais barata que ele encontrou, ele pediu se dava pra mim fazer uma lâmina dessa, aquela lâmina pra empurrar a terra ou desviar a terra, espalhar a terra aí, e a gente vai passar esse projetinho pra vocês aí, praticamente aí com o retalho de chapa que a gente tem, sucata, beleza pessoal? Se acompanhar o vídeo aí, vai ter regulagem, tá? Essa lâmina vai ter regulagem. Fala galera, tudo tranquilo pessoal? Galera, tá sendo muito utilizado aí na roça, na área agrícola, esses tratorzinhos, eles chamam de motocultivador ou tratorito, ele não vem com esses acessórios, nós vamos fabricar hoje a lâmina frontal, galera, o cliente pesquisou também, uma lâmina frontal desse motocultivador, tá saindo em faixa aí de R$ 1.400 a R$ 1.800, a gente vai fazer uma que ficou em R$ 500, mão de obra e material, galera, feito com sucata, eu utilizei um degrau de escada, ficou muito bom, você vai ver aí, e galera, durante o vídeo aí eu vou mostrar todo o processo de fabricação e também o valor que eu cobrei de mão de obra, o tanto que eu gastei de sucata, de sobras aí, beleza? O canal é serraleria, dicas de soldagem, ferramentas artesanais, eu já convido um amigo a se inscrever no canal, pois temos conteúdo aqui toda semana, conteúdo de solda, convido também a você ajudar o canal, deixando o seu like, deixando também o seu comentário aí, sobre o que você achou dessa fabricação desse vídeo, beleza? Vamos aí para mais um projeto. Então galera, eu estou com um retalho de sucata aqui, degrau de escada, isso aqui é um degrau de escada, estava no ferro velho, essa lâmina funciona aqui, só que ela está pequena, eu vou fazer ela mais alta, e a gente vai fazer a conexão dela aqui, para ela ter três regulagens, para cá, para lá e reto. Pessoal, isso aqui é um degrau de escada, chapa de um oitavo, chapa de piso, ele comprou no ferro velho lá, ele tem 30, 30 por um metro, eu peguei um pedaço que eu cortei aqui, esse pedaço tem 9,5, a gente vai soldar ele aqui, um pouco inclinado, as nervuras do degrau, eu não vou tirar, porque isso aqui vai oferecer resistência na nossa lâmina, para ela não empenar, para ela não amassar, então eu vou soldar aqui, galera, vou estar utilizando aí arame 0.8, vou começar aqui na corrente de 110, qualquer coisa a gente muda, passo para vocês, lembrando que essa máquina, galera, é sinérgica, eu não preciso regular arame, ela é toda automática, eu só escolho a corrente que eu quero. Aí galera, vocês estão vendo o ângulo que eu estou dando? Tem que dar um ângulo, eu já vi umas novas aí, elas tem esse ângulo, está vendo? Como eu não posso fazer da calandrada, eu vou dar um ângulo aqui embaixo, pessoal, está tudo ponteado do lado de cá, está vendo? Pontei as emendas, estou aproveitando o material, está tudo ponteado, eu vou soldar dos dois lados, sem emendas, para não quebrar. Está vendo aí pessoal, é muita solda, a gente faz na mig, é rapidasso, tá vendo aí pessoal? Virei o outro lado, dei uma lixada, uma limpada aqui, tá? Para ver se não dá poro, que a mig é igual a tig, qualquer sujeirinha dá poro. Aí pessoal, rápidaço, bem mais rápido que eletrodo. E sair no lixo não, tá galera? Isso aí a gente deixa desse jeito mesmo, isso aí é para mexer com terra. Aí está vendo galera, isso aí a gente não esmerilha não, se eu esmerilhar vai enfraquecer a solda, entendeu? Galera, já está pronta a lâmina, agora a gente vai fazer o sistema ali de conectar ela no tratorito e o sistema de regulagem. Eu já fiz um molde aqui, vou mostrar para vocês como isso aqui vai funcionar ali, depois a gente solda ele aqui. Essa chapa aqui vai ficar na lâmina, tá? Essa outra chapa, ela vai ficar aqui, vou ter que fazer um sistema aqui para parafusá-la aqui. E as duas vão funcionar assim, ela vai funcionar assim. Ela vai ter uma regulagem no esquadro, outra regulagem para cá, outra regulagem para cá. Esse furo do meio eu vou fazer de uma vez. Pessoal, isso aqui é chapa de 5,16, pode fazer com chapa de 1 quarto, tá? Total aqui, essa aqui é a fixa, ela ficou com 29 por 18. Essa aqui é a móvel da lâmina, está com 19 por 27,5, tá? Para realizar o corte eu vou usar a Evocult 40, tá galera? Da Smarter. Você só precisa ter um compressor aí que atenda 3,5 bar de pressão, tá? Um compressor até pequeno, já dá conta de tocar ela, tá? Ela só precisa de ar comprimido. Vamos usar então para fazer os cortes aí. Trabalha em 220 volts, tá? Evocult 40. Galera, esse parafuso aqui é parafuso 5 oitavo. Esse primeiro furo que eu marquei aqui, ó, marquei já com a caneta aqui. Esse primeiro furo é muito importante você esquadrejar aqui, ó. Essa lâmina você esquadreja com essa aqui, ó. 90 graus, tá vendo? Esse primeiro furo. Eu fiz mais dois furos. Você virar a lâmina do tratorzinho para cá, virar para lá. Aí pessoal, fazer os testes agora. Colocar a roela, tá? Embaixo, em cima, aqui também vai ter. Deu acabamento bruto, tá galera? Não precisa mais que isso, né? Eu estou na correria, o cara está precisando disso aqui para amanhã. Então, aqui, ó. Confere aí, ó. Regulagem. Pessoal, vou cortar agora duas chapas dessa aqui, tá? 5,16. De 12 por 5. Vou cortar e vou furar. Vou mostrar para vocês como que ela fica lá no encaixe do tratorito. Vou alinhar a altura dela aqui, ó. Com essa chapa aqui, ó. Olha como é que faz a marcação macete que eu estou passando para vocês, ó. Ó, sujou o dedinho de tinta, vou no primeiro furo e vou no segundo furo. Olha que toque. Dá erro nenhum. Esse já é um negócio mais de precisão. Aí, pessoal, na hora da montagem aqui agora, lá o metalão do tratorito tem 40 milímetros. Eu estou colocando aqui 42 milímetros, tá? É bom trabalhar com a folguinha dos 2 milímetros. Então, coloquei os parafusos ali, estou esquadrejando. Então, na hora que eu estiver com ele todo certinho aqui, ó, eu vou pontear, fazer um ponteamento e testar ele lá. Tá legal? Pessoal, aqui atrás eu ponho tipo um batente, tá? Essa chapinha ficou 5 por 5. Galera, eu já testei ele lá no tratorito. Tá, e pessoal, soldar aí os três lados, tá? Soldei o lado de lá também. Lembrando aí, galera, vai ter curso no canal, tá? Vou começar a semana que vem aí, curso básico MIGMAG. Se inscreve no canal para você não perder. Ativa as notificações também. Então, vocês soldam os três lados aí, ó. Aqui está soldado também, tá? Pessoal, deu zebra. Vou ter que corrigir um negócio aqui. Como todo primeiro projeto, né? Depois que a gente faz o primeiro, já era. Mas o bom que eu estou com a miga aqui, eu vou fazer um enchimento aqui rapidinho. Essa ponta aqui, ó, ela está pegando aqui, ó. Esse disco aqui, galera, essa parte da palha tem que trabalhar por baixo. Tá? Por quê? A gente tem que fazer um reforço aqui, ó. Tem que fazer uma mão francesa naquela chapa lá. Toda a lâmina tem. Eu estava olhando aqui na foto. Eles colocam um reforço aqui, ó. Senão ela quebra. Então, esse disco aqui, ó, vai trabalhar embaixo desse. Aí ele não dá aqui, ó. A furação não cabe. O que eu vou fazer? Esses dois furos a gente não perdeu. Essa chapa continua a mesma coisa, tá, galera? Só vai mudar essa furação aqui, ó. Eu vou encher isso tudo aqui na miga rapidinho. Lixar e fazer a nova marcação. Aí, pessoal, rapidinho fiz o enchimento. Agora a gente vira. Vou acabar de soldar do lado de cá e dou a caba minha. Aqui, ó, dá um centímetro de distância aqui dessa chapa aqui, ó. Dá a solda ali, ó. Pra ele rodar e nos barra aqui, tá? Vou marcar aqui, vou furar e já mostro pra vocês. Tá vendo ali, pessoal? Tá encaixadinho. Já tá apertado os dois parafusos. Agora a gente vai montar a parte de cima aqui do disco. Aí, pessoal, agora a gente conseguiu fazer o que a gente queria. Agora, essa chapa, como veio pra cá, eu vou cortar um pouquinho nela. Porque senão, ela fica muito pra frente. Essa lâmina aqui, quanto mais ela ficar pra cá, vai equilibrar melhor o trator. Então, aqui eu vou deixar um centímetro só. Ó. Um e meio, por causa da solda. Ó, um e meio só, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar nessa aqui, então, três centímetros, ó. Eu posso tirar, tá? Aí, pessoal, agora ficou top, ó. Pra esquadrejar ele, galera, eu coloco uma trena aqui e jogo lá no pneu. Tá trinta e oito do pneu até na lâmina aqui. E daqui, ó, lá do pneu dele até aqui trinta e oito. Pode ver que tá esquadrejadinho. Eu vou soldar ele nessa posição aí, ó. Tá? Vou soldar aí. Tem uma tábua ali de dois centímetros. Eu vou soldar ele aqui no lugar. Pelo menos pontear eu vou, entendeu? Pontear pra me testar. Aí, pessoal, coloquei agora. Essa haste aí tem que colocar, tá? Ferro três oitavo. Colocar dos dois lados. E tem que colocar aí, fazer a marcação lá no local, tá? Que tem um limite ali que você pode colocar ela no disco ali. Pra ela não bater no suporte lá. Aí, galera, tá vendo? Caprichar nessa solda aí, ó. É um tipo de serviço que não adianta economizar a solda não, pessoal. Tem que derreter a lâmina. Eletrodo. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Tem que chegar a solda com vontade mesmo. Aí, galera. Chegou o cliente na oficina aí, ó. Tá com pressa. Tá testando ali pra ver se ficou levinha. O que você achou, Januário? Ficou ótimo. Passou? Passou, tá ótimo. Tem que ir pra roça agora, né? Agora é estrear ela trabalhando, né, Vinícius? Estrear ela trabalhando, Januário. Com certeza, hein? Ficou pesado, não? Ficou? Ficou não. Ficou ótimo. Tá leve, tá bem equilibrado assim. Serralheiro passou no teste? Não, com certeza. Com certeza. Aí, pessoal. Se der tempo, eu vou filmar na granja dele lá, ó. Não sei se vai dar. Aí, ela tá reta. Pode usar ela em ângulo também. É só trocar na chave 24 ali, ó. Aí, vai mais pra frente um pouquinho, Januário. Só pra mostrar. Aí. Ficou bem reforçada, né? Ficou. Ficou. Vamos ver na granja agora. Ficou. Aí, pessoal. Aí, ela tá em ângulo, tá vendo? Vira pros dois lados. Já tá parafusada. Ela tem a posição no esquadro e no ângulo. Galera, e utilizamos no vídeo aí a MIG250DM. Então, a multiprocessos aí. Solda alumínio, eletrodo revestido, MIGMAG. Galera, o diferencial dessa máquina que eu quero mostrar pra vocês. Principalmente aí, a galera que trabalha aí na zona rural, lugar que tem muito problema aí de variação aí das tensões. Você trabalha com essa máquina de 150 volts a 510 volts, galera. Ela regula automaticamente. Pode haver qualquer variação de energia entre 150 e 510 volts que ela trabalha normalmente, tá? Ela se adapta e trabalha normalmente. É a MIG250DM. Ela é sinérgica e você não precisa regular a velocidade do arame. Ela regula a velocidade do arame sozinha. Tá legal, pessoal? Ela é sinérgica e você não precisa regular a velocidade do arame. Pessoal, como eu prometi pra vocês, de sobras, de sucato, o cliente que correu atrás ali da chapa, daquele degrau, né? Teve uns pedaços de chapa maior, até sobrou uns retalhos de chapa. Gastou em média aí, de ferragem, galera, comprando coisa usada, 200 reais. 200 reais que gastou em média. E eu tô cobrando dele aqui 300 reais de mão de obra. Beleza, galera? 500 reais a gente fez uma lâmina frontal. E eu já falei com vocês. No mercado aí você pode pesquisar. No mínimo aí, 1.400 reais, 1.350. Já achei até de 2.000, 1.800. Então eu acho que atendeu bem. Depois você deixa o seu comentário aí pra ver o que você achou. E se você quiser, é só copiar esse projeto aí. Você vai ter que adaptar alguma coisa aí na sua realidade. Beleza, pessoal? Galera, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera! E aí fechamos a nossa lâmina no tratorito. E aí fechamos a nossa lâmina no tratorito. E aí fechamos a nossa lâmina no tratorito.